E termina logo mais às 23 horas e 59 minutos, no horário aqui de Brasília, o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. A última atualização do Ministério da Educação ocorreu há uma hora e meia atrás. Até às 18 horas, mais de 8 milhões e 800 mil candidatos haviam feito a inscrição para o Enem de 2014, o que representa um aumento de mais de 20% em relação ao número de inscritos da edição do ano passado. Mas esse número é ainda maior. Agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff comemorou nas redes sociais que o número de inscritos superou 9 milhões de candidatos, um recorde para todas as edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio. Na hora de fazer a inscrição, o candidato informa onde ele mora. Os correios vão enviar o cartão de confirmação para este endereço. O cartão de confirmação da inscrição é muito importante, porque tem informações relevantes, como, por exemplo, o número da inscrição, local, data e hora onde as provas vão ser realizadas. A taxa de inscrição deve ser paga pelos candidatos até quarta-feira da semana que vem, dia 28 de maio. Estão isentos de pagar esta taxa os candidatos que estudam em escolas públicas ou têm renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio por mês. O Exame Nacional do Ensino Médio é um instrumento utilizado como seleção para 115 universidades e faculdades no país, além de diversos programas na área social. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2014 vai ser realizado neste ano em 1.699 municípios, nos dias 8 e 9 de novembro. E para aqueles que ainda não se inscreveram, como você falou, o horário é até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília de hoje. E eles podem fazer a inscrição na Rede Mundial de Computadores, no endereço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que também pode ser acessado pelo endereço eletrônico do MEC, que é o www.mec.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Aline. Obrigado. Obrigado.